A Jesus, Alta de Souza, Psicografia de Chico Xavier Mestre e Senhor, protege os desgraçados que se vão sem conforto e sem guarida nas grandes tempestades dessa vida, no turbilhão da dor e dos pecados. Acendem para os céus todos os brados da alma humana cansada e dolorida, balsamiza com amor toda a ferida que punge o coração dos degredados. Degredados na terra tenebrosa, terra da sombra estranha e dolorosa, recamada de prantos e de espinhos. Ampara, meu Jesus, quem vai chorando, entre dores e acúlios soluçando, na miséria de todos os caminhos.